CEPI de Neuromate apresenta a Matemática do Cérebro, um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Bem-vindos a mais um episódio de A Matemática do Cérebro, o podcast do CEPI de Neuromate. Eu sou Sofia Franco, jornalista e estudante de doutorado da ECA-USP, apresentadora desse podcast. Em janeiro de 2020, o CEPI de Neuromate promove e cedia a oitava edição da Escola Latino-Americana de Neurociência Computacional, a LASCOM. Hoje, vamos conversar com o Antônio Carlos Roque, coordenador de inovação do Neuromate e organizador da LASCOM. E com o Fernando Najman, pesquisador do Neuromate, que participou da sétima edição da Escola. Bom, Roque, vamos começar com uma pergunta mais geral, assim. O que é a LASCOM? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para participar desse podcast, né? Bom, a LASCOM é a sigla em inglês de Latin American School of Computational Neuroscience, que é a versão inglesa de Escola Latino-Americana de Neurociência Computacional. Ela é um curso de verão, se vocês quiserem, né? Voltado para ensinar os principais métodos, as práticas e os conceitos da neurociência computacional através de uma combinação de aulas teóricas e aulas práticas, do tipo mão na massa, né? Como a gente chama. É uma escola que dura quatro semanas, começando, em geral, na segunda semana de janeiro, com aulas de segunda a sábado. As aulas teóricas ocorrem nas manhãs, na forma de cursos de três ou quatro aulas dadas por especialistas renomados em suas áreas, né? A gente convida só a gente top, né? E cobrem desde tópicos básicos até avançados em neurociência computacional. Aí tem aulas práticas também que ocorrem às tardes e são do tipo de tutoriais em que cada aluno tem que desenvolver práticas nos seus computadores, né? São os laptops, cada aluno traz um laptop para a escola, que são supervisionadas pelos professores da escola e pelos tutores, que em geral são pós-doutorandos ou ex-alunos. E ainda nos períodos da noite, que ocorrem de segunda a sexta, os alunos têm que trabalhar em exercícios e desenvolver projetos. O que são esses projetos, né? Os alunos têm que se organizar em grupos de dois ou três alunos e aí escolher um problema de neurociência que possa ser modelado usando alguma das ferramentas ensinadas na escola. E aí eles fazem uma apresentação, uma proposta do que eles querem modelar. No começo da segunda semana, para os professores da escola e os tutores, e a ideia é que, nessa defesa que eles fazem da proposta, eles recebam sugestões e orientações dos professores para que os projetos sejam realizáveis no período de duração da escola, que são quatro semanas apenas, né? E, bom, a partir daí eles começam a trabalhar nesses projetos e, no fim da escola, no último dia, esses grupos têm que fazer apresentações de 20 minutos escrevendo o que eles obtiveram durante a escola. Os resultados, as dificuldades, né? E é interessante que, algumas vezes, essas apresentações resultam, posteriormente, até em artigos, em colaborações com professores e tutores da escola. Esses projetos aí são sobre temas variados, desde um modelo de um neurônio só ou um modelo de um circuito neuronal ou o uso de técnicas matemáticas para analisar algum tipo de dado eletrofisiológico, né? Dados tirados de experimentos, né? Bom, basicamente é isso. Bom, a Lascon é uma escola bienal, é importante dizer, não acontece todo ano, acontece só a cada dois anos. A primeira edição foi em 2006, então ela vem acontecendo sempre nos anos pares. 6, 8, 10, 12, 14, e assim por diante. E agora, em 2020, vai haver a oitava edição. Roque, o que é essa neurociência computacional? Bom, essa é uma boa pergunta. Bom, eu acho que eu poderia dizer que a neurociência computacional é a parte teórica da neurociência. Assim como existe a física teórica, química teórica, biologia teórica, então existe a neurociência teórica também. E o nome que é dado à neurociência teórica é a neurociência computacional, por razões históricas, né? O objetivo, então, da neurociência computacional é explicar, determinar, articular os princípios e mecanismos que estão por trás do funcionamento do sistema nervoso, quaisquer que sejam eles, nós não sabemos ainda, mas, como toda área teórica, ela procura fazer isso. Então, por que o nome computacional como sinônimo de teórico aí? Porque entende-se que esses princípios e mecanismos envolvem computações. Não no sentido de um computador, como a gente está acostumado, que tem uma CPU, tem memória, RAM, que fica trocando memória, a CPU chama a memória, assim por diante. Não, é computação no sentido mais genérico, mas geral, por exemplo, sei lá, imagine que vocês estão na cozinha de casa e vêm em cima da fruteira, na mesa, uma laranja. Então, pensa na quantidade de computações que o cérebro tem que fazer para estimar quantos passos a pessoa tem que dar até chegar à mesa, a extensão do braço dele ou dela para atingir a laranja, como segurar a laranja, com que força pegar essa laranja, como depois descascar e assim por diante, até comê-la. Isso envolve um monte de soluções de problemas práticos, bem concretos, que envolvem essas manipulações de informações sensoriais que o sistema recebe, pela visão da laranja, da mesa, do espaço onde dá a pessoa, combinado com memórias, com informações armazenadas no cérebro do indivíduo sobre o que é uma laranja, como comer e assim por diante. Tudo isso envolve uma série de operações, de manipulações, que são, do sentido mais geral, tidas como computações, e a pergunta é como que o cérebro faz isso? A gente até consegue escrever, como eu descrevi agora, esse processo todo, mas como que o cérebro faz esses cálculos, essas estimativas, essas operações? Não se sabe. Mas imagina-se que é através de algum tipo de computação. Além disso, o nome computacional, o nome de neurociência computacional, tem uma segunda acepção, essa aí mais ligada ao computador mesmo, que é pelo simples fato de que os modelos que são usados para descrever o cérebro são tão complexos que eles requerem o uso de computadores, ou até de supercomputadores para serem simulados ou resolvidos. Então, o computacional tem esse duplo sentido, no sentido teórico, conceitual, de que o cérebro executa computações, e também no sentido que a gente precisa usar o computador para explicar. Então, essencialmente é isso. A neurociência computacional é a teoria do cérebro. E qual é a relação da neurociência computacional e, mais especificamente, da LASCOM com as pesquisas desenvolvidas pelo Neuromate? Eu acho que é bem íntima, porque o Neuromate se propõe a desenvolver novas ferramentas matemáticas para entender o cérebro. Essa é uma das propostas do Neuromate. Além disso, o Neuromate também propõe paradigmas conceituais para explicar como o cérebro atua ou como ele representa o mundo, a ideia do cérebro estatístico. Acho que foi até assunto de um outro podcast que vocês gravaram. Então, o Neuromate tem uma... A proposta dele envolve tanto o desenvolvimento de ferramentas matemáticas novas como de um arcabouço conceitual novo também para explicar o cérebro. Tudo isso tem tudo a ver com neurociência teórica ou computacional, nesse sentido que eu falei na minha resposta anterior. Portanto, isso vai estar completamente dentro do escopo tanto da neurociência computacional como da escola, como da LASCOM. Então, é perfeito. Isso encaixa muito bem dentro do escopo da LASCOM. Roque, existem diferentes modelos matemáticos para o estudo do funcionamento do cérebro. De que forma o modelo de redes neurais desenvolvido pelo Neuromate é utilizado nas atividades da LASCOM e se há algum exemplo prático dessa relação entre o que acontece na LASCOM e a pesquisa em andamento no Neuromate? Bom, sim. Esses modelos de redes de neurônios, de neurônios também, de redes que o Neuromate propõe e também essa proposta de entender o cérebro como uma ferramenta, como algo que executa um procedimento estatístico de seleção de modelos, quer dizer, tanto a ferramenta matemática como a proposta conceitual são ensinadas no Neuromate, né? Existem professores do Neuromate, existem cursos dados dentro do Neuromate que são voltados para isso. Juntamente, claro, com outros cursos. A proposta da LASCOM é ensinar a neurociência computacional na sua mais ampla diversidade. Tem cursos sobre os vários aspectos, nem todos relacionados ao que o Neuromate faz. mas existem cursos da LASCOM voltados para ensinar o que o Neuromate faz, o modelo que o Neuromate propõe e a perspectiva do Neuromate em relação ao cérebro. Então, os alunos que vêm de fora, a LASCOM recebe alunos de diversas partes do Brasil e da América Latina e de outros continentes até, da Europa, da América do Norte, da Ásia, eles vêm para cá e tomam contato com as pesquisas e com as propostas do Neuromate. Então, a LASCOM atua como um vetor de divulgação do que o Neuromate faz, eventualmente até podendo atrair alunos para trabalhar em pesquisas do Neuromate. E, nesse sentido, então, nós já temos algumas colaborações que foram iniciadas envolvendo alunos, ou agora ex-alunos da LASCOM e professores e tutores e até alunos também, quer dizer, alunos com alunos, né? Quer dizer, o que eu sempre falo, LASCOM não é só para a colaboração entre aluno e professor, pode ser também entre aluno e aluno. Então, nós já tivemos, existem colaborações entre, desses dois tipos envolvendo pessoas do Neuromate que estão em andamento. Quer dizer, existem alguns exemplos, não há espaço aqui para listar todos, né? Acho que o Fernando vai poder falar um pouco sobre isso depois, ele acho que é um desses exemplos, né? Mas tem, eu tenho alunos meus aqui que fazem pós-graduação comigo em Ribeirão Preto que são ex-alunos da LASCOM e que interagiram nas edições anteriores e produziram trabalhos em cima disso. Então, existem pesquisas sendo desenvolvidas desenvolvendo uma colaboração. Acho que isso é uma demonstração de que está havendo uma sinergia, digamos assim, entre a LASCOM e o Neuromate, profícua para as pesquisas do Neuromate. É, e a escola já está na oitava edição e são 14 anos de história. Como você avalia a evolução do trabalho durante esse período e qual é a mudança no perfil da escola desde que ela fez uma associação direta com o Neuromate? Bom, a escola nesse período, ela passou por uma grande mudança, teve uma evolução, né? Assim, a primeira edição durou só duas semanas, ela foi um test drive, podemos dizer assim, né? Para ver se era possível realizar uma escola desse perfil aqui no Brasil. então ela foi voltada só para um tipo de modelos, modelos que a gente chama de biofisicamente detalhados, né? E funcionou. E aí na segunda edição, em 2008, ela já durou três semanas, aí a partir da terceira ela passou a durar quatro semanas com um formato mais ou menos parecido com o que ela tem agora, ou seja, cobrindo modelos do tipo que a gente chama de simplificados, detalhados, análise de sinais, quer dizer, ela teve já um escopo bem mais amplo. Então essa foi a primeira grande mudança, esse amadurecimento pelo qual a escola passou. A partir desse amadurecimento, ela também se tornou conhecida no mundo, né? A escola, hoje em dia, ela é reconhecida como uma das principais escolas mundiais de neurociência computacional. Embora ela seja voltada eminentemente para alunos da América Latina, nós recebemos propostas, candidaturas de alunos de outros continentes que vêm e a gente abre espaço para eles também. É uma escola internacional, ela é toda dada em inglês, é importante que se diga isso, a língua oficial da escola é em inglês do começo ao fim. Então, assim, ela virou um marco mundial. Quando ela se realiza, as pessoas estão antenadas, ela é divulgada mundialmente. Então, eu acho que isso é um ponto positivo que indica esse amadurecimento. Ela se consolidou como uma escola importante no cenário internacional. Bom, com relação ao que aconteceu com ela depois que ela passou a integrar o Neuromate, isso foi a partir da edição de 16, de 2016, já vamos para a terceira edição em que a Lascon faz parte do Neuromate. Então, o que aconteceu foi que a partir daí nós passamos a ensinar dentro da Lascon essas ferramentas matemáticas e as propostas conceituais do Neuromate. A teoria feita pelo Neuromate passou a fazer parte do conteúdo ensinado pela Lascon. Então, a Lascon está atuando, como eu falei antes, como um vetor de disseminação das pesquisas do Neuromate. E aí, isso permite um diálogo. As pessoas vêm de fora, os professores também, pessoas que não conhecem a perspectiva do Neuromate, vêm para cá ensinar as suas próprias perspectivas e aí tomam contato com a perspectiva do Neuromate e isso estabelece um diálogo que a gente espera que seja profícuo para o avanço da ciência de maneira geral, que possa alavancar o conhecimento humano sobre o cérebro. Então, quer dizer, eu acho que essa foi a principal mudança no perfil da escola depois que ela passou a integrar o Neuromate. Ela passou a ser também, então, ela passou a divulgar o conhecimento do Neuromate. Bom, e Fernando, como é que foi a sua experiência com a Lascon e como essa formação contribuiu para o seu trabalho como um pesquisador agora no Neuromate? Eu vejo três contribuições principais. A primeira, que inclusive foi até no começo do curso, é uma contribuição mais técnica. mesmo que eu tenha uma ideia muito clara do que eu quero testar ou verificar com meus modelos teóricos, eu tenho que saber como implementar. Se eu quero ver uma coisa que surge da dinâmica interna de um neurônio sozinho, é muito diferente do que querer verificar uma característica que surge do comportamento das interações de redes gigantes, de 100 milhões de neurônios, por exemplo. E para isso, eu preciso usar ferramentas computacionais diferentes. Então, a primeira parte é técnica. Qual linguagem eu uso, como é que eu implemento ela, o que já tem feito, o que eu preciso fazer a mais, o que possivelmente já existe. Então, essa foi a primeira contribuição. A segunda vem pelo lado teórico. A escola me ensinou várias outras linhas de pesquisa além da que eu faço e não só eu tive a chance de conhecer essas linhas de pesquisa, mas eu tive a chance de conhecer da boca de quem está construindo elas. Especialmente essas teorias que se montam sobre o cérebro, muitas vezes tem muitas sutilezas matemáticas. Então, a chance de você conversar diretamente com quem está construindo isso permite você entender de um jeito que ler um artigo nunca vai te permitir. O que é também uma parte do que nossos próprios pesquisadores do Neuromate usam essa chance para ensinar o que a gente está desenvolvendo aqui nesse espaço. E a terceira, que talvez seja a mais interessante, a que foi mais visível na minha vida, são as pessoas que você conhece, o que talvez em inglês eles chamam de networking, tanto dos professores quanto dos outros alunos. É muito interessante conhecer quem está na mesma fase que você na carreira acadêmica na sua área de pesquisa. E, como o professor Roque mencionou, daí surgimos calaborações. Eu trabalhei durante a Lascon com uma aluna que é orientada por ele e daí saiu não só esse projeto como um segundo projeto porque a gente já estava em contato, os dois estão virando um artigo agora e se não fosse a escola, provavelmente isso não teria acontecido. e não só eu acho que existe o interesse entre os alunos de se conhecer, mas entre os professores e os alunos do lado dos professores porque mais de um professor curioso para saber detalhes sobre como são as pesquisas do Neuromate vieram conversar comigo e com outros alunos do projeto para saber exatamente o que a gente faz, quais são os detalhes e o que a gente planeja fazer daqui para frente. Muito interessante. Alguém gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu acho só para sintetizar, quer dizer, isso é um aspecto que ele falou que acho que é importante eu não ter mencionado, esse aspecto do networking, a escola, ela embora seja cientificamente sólida, rigorosa, é uma escola latino-americana e brasileira, então eu faço questão que os alunos recebam isso, esse calor humano que a gente tem aqui no Brasil, eu faço questão de, então por isso a gente tem atividades, confraternizações, eu quero que as pessoas venham para a escola e não só tem o melhor que você pode ter do ponto de vista científico, mas também o melhor que você pode ter do ponto de vista humano, para que todos saiam com uma boa lembrança do nosso país, do local onde ela é realizada, no caso vai ser em São Paulo, então a gente quer propiciar todos um ambiente agradável, confortável, em que elas possam interagir cientificamente, como o Fernando bem mostrou, para desenvolver projetos, mas também criar laços de amizades que duram pela vida inteira, eu já participei também quando era aluno de escolas desse tipo em outros países, aliás, essa foi uma das motivações para fazer alas com, trazer para o Brasil uma escola desse tipo, e até hoje eu tenho amizades com pessoas que foram meus colegas, a gente mantém e vai acompanhando, puxa, agora você está em tal estágio da carreira, você desistiu, continuou, e essas coisas são muito bacanas para a gente ver, quem organiza uma escola dessa ainda mais com 14 anos, já a gente está vendo vários ex-alunos, agora são professores, estão desenvolvendo suas pesquisas, mas mantém, um contato, a gente tem um relacionamento, querem vir de novo para as edições, quer dizer, então eu tenho esse aspecto humano que eu acho bastante importante também para ser ressaltado, não só o aspecto científico. Bom, então, obrigada, Roque, muito obrigada, Fernando, pela participação de vocês no nosso episódio, a gente vai ficando por aqui, e você ouvinte, fique conectado às redes sociais do Neuromate para saber mais sobre as nossas pesquisas. Até a próxima! A matemática do cérebro. Apresentação, Sofia Franco. Direção, Eduardo Vicente. Realização, CEPI de Neuromate. Um projeto da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto